Xbox talvez tenha revelado o real motivo de Black Myth e Hukong não está chegando nas plataformas, na marca e tal, agora no lançamento e sugere que não é por conta de otimização do Xbox Series S como a gente estava esperando. Depois também vou estar mostrando para vocês ainda nesse vídeo um trechinho de gameplay novo que apareceu, eu, aliás, agradeço o maninho que mandou para mim por e-mail, porque muitas pessoas ainda, né, pô, esse jogo é só boss, só boss, só boss, não vejo um gameplay batendo em mob, em nada e tal, e nesse gameplay, acredito que inédito, cara, porque não foi oficialmente revelado, né, um gameplay de alguém jogando, tá uma resolução ainda baixa, mas vocês vão ver, né, um pouquinho disso aí. Bom, galera, a gente sabe que Black Myth e Hukong, ele chega agora dia 20, né, dia 20 de agosto, e ele vai chegar inicialmente para Playstation 5 e PC. Até então, né, o motivo para ele não estar chegando nos consoles da Microsoft, pelo menos era o que todo mundo pensava, e eu também, né, era por conta de otimização, né, tipo, estão trabalhando ainda na versão do Series S principalmente e tal, que é o console um pouquinho mais fraco ali e tal, em hardware, mas parece que não é bem isso, não. E o que nos faz acreditar nisso que eu tô comentando é uma nova matéria que acaba de sair, na verdade, na Insider Game, então dá uma olhada aqui, ó. Microsoft emite uma declaração, então é algo oficial vindo da Microsoft, olha aí, sobre Black Myth e Hukong e o seu atraso no Xbox, olha lá. Em um novo relatório do jornalista Jess Corden, do Windows Central, um porta-voz da Microsoft emitiu uma declaração sobre Black Myth e Hukong, né, e seu atraso na plataforma, no Xbox. O porta-voz teria dado a Corden a seguinte declaração, olha aí, galera. Estamos entusiasmados com o lançamento de Black Myth e Hukong no Xbox Series X e S e trabalhando com a Game Science pra trazer o jogo pras nossas plataformas. Não podemos comentar os acordos feitos pelos nossos parceiros com outros detentores de plataformas, ou seja, não podemos comentar sobre os acordos que a Game Science fez, tá claro aqui, com a PlayStation, né, mas continuamos focados em tornar o Xbox a melhor plataforma para os jogadores e os grandes jogos estão no centro disso, fecha aspas. A declaração tem o cuidado de permanecer vaga e não aborda preocupações sobre console Xbox Series S, como a gente estava pensando, né. Ele não comentou que o motivo do atraso é performance, é melhor, se bem que acho que é difícil ele comentar isso, mas legal seria se ele fosse franco e tal, mas aparentemente não é isso mesmo, tá. Corden também não confirma nada, mas eles especulam que, ao ler nas entrelinhas, é possível que o Xbox esteja se referindo a um acordo de exclusividade, né. Os fãs originalmente esperavam que Black Myth e Hukong fosse lançado no Xbox no lançamento, junto com PC e Playstation. No entanto, a desenvolvedora Game Science confirmou recentemente o atraso na versão Xbox de Black Myth e Hukong. Então, galera, ó, pra mim, isso aqui tá claríssimo, tá. Esse, se for verdade, né, se realmente é isso que tá rolando aqui, Black Myth e Hukong no Xbox Series X e S não está atrasado por conta de otimização, se for verdade isso aqui, tá. Se for verdade isso aqui, é porque a Game Science tem algum contrato de exclusividade nos consoles e, obviamente, né, com o Playstation, né. Nisso, o jogo, ele não foi abordado como um jogo exclusivo do Playstation, até porque ele sai também pra PC e, honestamente, eu acho que a versão de PC vai ser a mais convidativa, né. Mas, bom, vamos ficar de olho nisso aí e novas informações, obviamente, eu vou estar trazendo pra vocês. O gameplay que eu tava falando pra vocês, galera, é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ele tá em baixíssima resolução, tá. Porque ele é daquele site bilibiri, bilibiri, bilibir, 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 sei lá, mano. Aquele site chinês lá que é igual o... que substitui o YouTube na China, tá ligado? E eu vou até tirar o som da música aqui. Então tá naquele site, tá só em 480p isso aqui, mano. Então dá uma afastada, assim, do celular. Mas é um trechinho de gameplay onde mostra... É novo isso aqui? Pelo menos eu não tinha visto em nenhum lugar. Se você já viu, comenta. Tudo bem, pode ser que eu não tenha visto, né. Mas olha aí, eu não tinha visto, então eu tô trazendo pra vocês, ó. Matou o mobzinho ali. Tá bem ruim de ver, eu sei. Mas tem mob sim, galera. Tem boneco no mapa pra você bater. Não é só boss, não. Dá pra alocar, né? Ele tá alocando nos bonecos. E morreu! E o cara morreu. Uma telinha de loading. Não lembro se eu já tinha visto aqui, acho que não. Ó, ele voltou pro mesmo lugar. Conforme vai batendo no mobzinho, vai saindo ali o dano, né. O cara desistiu, mano. Vazou do lugar. É tipo uma cobra com veneno, mano. Né, ela, ó. E ele tá com o HP tão baixinho. É, o cara tá correndo de todo mundo, mano. Ó, aí ele encontrou um totem. Ali a gente já viu... Ali a gente já viu... Ah, mano. Olha aí, ó. Na hora que ele encontra o totem, ó. Já dá pra ver aquele traje muito louco. Quem acompanha o... O meu ex, né? O Twitter, lá. Eu postei uma imagem desse traje aqui recentemente lá. E falei, caramba, mano. Que traje absurdo. E é bonito mesmo, né, cara. A gente deve pegar dele matando alguma aranha, eu acho. Porque parece coisinhas de aranha, né. Tem uns negócios doidos com umas perninhas. Bonito, né. Lá nesse site que eu falei pra vocês. Aí, o Billy, Billy, Billy. Tem muita gameplay assim, cara. Eu acho que é da galera que tá testando. Que testou o jogo e posta, tá ligado? Ó, inimigo também. Pô, seria legal se o cara parasse pra lutar, né, mano. Mas, ó. Tem área, cara. É um mundinho semi-aberto, cara. Não deve ser um mundo aberto grande, não. Mano, mas tá bonito, né. Eu sei que quase a gente não consegue ver o bagulho, mas... Dá pra ter uma noção do que tá rolando, né. Mano, os caras têm veneno ali, ó. Isso é uma desgraça. Corre, macaco! Lembrando, galera, que o jogo, ele vem com a interface, tá? E legendas em português, pessoal. Isso é muito bom. Tá vendo ali em cima o tempo contando? Eu acho que é o tempo que o cara tem pra poder testar o jogo, tá ligado? Falta 24 minutos pra ele ali, pelo que eu tô vendo. Ó, então tem umas arinhas até que mais ou menos, cara. Ou não é isso? Parou o contador ali, né? Eu acho que não é isso, não. Ah, e aqui... Esse aqui é um boss. Eu acho que eu me lembro dele. É, daí aqui o vídeo corta pra coisas que a gente já... Já havia... Já havia visto, né. Cara, eu falei pra vocês, galera. Tudo que tivesse do game, assim, que fosse novidade, por mais que a qualidade tá, né, ruinzinha e tal, eu iria trazer. Então espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, né, a respeito desse lance do Xbox, né? Eu realmente, eu tava achando que era por conta de melhoria na versão do Xbox Series S, né? Mas, pelo jeito, não é não, tá? Pelo jeito... Nossa, eu acho que... Será que eu falei Series X no início do vídeo? Bom, enfim, é Series S, né? Mas, pelo jeito, é exclusividade que a Playstation tá bancando aí na Game Science. Não sei, comenta aí. Segundo, né, o que a Xbox tá falando é o que dá a se entender. Beleza? Beijo no coração, é nóis, valeu, tchau, tchau.